A gente fala agora do futuro da mansão, que virou símbolo de excentricidade de uma das figuras mais polêmicas do Brasil, Clodovil Hernandes. É isso. Desde a morte dele, há 13 anos, você se lembra, o lugar construído numa área de preservação ambiental virou alvo também de uma grande disputa na justiça e corre inclusive o risco de ser totalmente demolido. Os responsáveis pelo imóvel raramente liberam acesso, mas recentemente a mansão foi invadida por um grupo e as imagens do lugar se espalharam pela internet. O que já foi uma mansão luxuosa, no alto de uma montanha, com vista para o mar, hoje não passa de ruínas. E o que sobrou pode vir ao chão a pedido do Ministério Público. Era nesse lugar que vivia o estilista, apresentador de TV e político Clodovil Hernandes, morto há 13 anos. Essas imagens que mostram a degradação do imóvel foram feitas por um grupo de influenciadores. Já é a piscina aqui, já é a piscina. Nossa, que bonitinho era. Rapidamente as cenas viralizaram na internet. Mano, a privada mais famosa do Brasil. Mas a gravação não foi autorizada pelos atuais responsáveis pela propriedade. Eles cortaram a cica, mentiram pela porta e inventaram tenta. E inventaram porta, inventaram tudo. Esta semana, os influenciadores voltaram ao endereço da mansão do estilista e foram surpreendidos pelo caseiro que chamou a polícia. Esses caras vieram, acabaram com a minha vida. O invadir, quebrar, cortar a cica, fazer montagem, papelagem. O Domingo Espetacular viajou até Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, onde fica a propriedade de 3 mil metros quadrados. A gente está bem em frente agora à entrada da casa do Clodovil, a mansão dele. Eu vou bater aqui. Esta corda aqui serve para justamente limitar o acesso das pessoas. Lembrando que é uma propriedade particular, então a gente não tem autorização para entrar. Enquanto aguarda o responsável pelo imóvel, os influenciadores aparecem e contam em detalhes como invadem mansões de famosos. Vocês se consideram especialistas em expedições? Sim. A visão de muita gente de fora é que é uma invasão. E a visão de vocês? É curiosidade. Pelo menos para mim é curiosidade, porque estiga todo mundo. Um exemplo é aqui, né? Porque se não fosse a gente, o Brasil não ia ver como estava a casa dele hoje. Como que vocês acessaram a casa do Clodovil? Aqui a casa do Clodovil não foi pela entrada. Não foi por aqui, então? Vocês podem ver que não tem como acessar por aqui. Assim, daria, mas a chance de dar errado é muito maior. Os três chegaram até a mansão de Clodovil por essa mata fechada e entraram por aqui. Ela fica ao lado da BR-101, a rodovia Rio Santos. É um caminho difícil e arriscado. Para atravessar essa mata daqui até lá em cima, eles levaram quase uma hora. Tudo para obter as imagens proibidas, mesmo sabendo que poderiam ser descobertos e até presos. A mansão fica numa área de proteção ambiental. O imóvel é administrado atualmente pelos advogados de Clodovil. Grande parte dos itens que existiam no local foi vendida para quitar as dívidas deixadas pelo estilista. Clodovil morreu aos 71 anos, em 2009, em decorrência de um AVC. Sem herdeiros, a propriedade foi fechada e entregue à justiça. O tempo passou e o imóvel foi se degradando. Parte da casa já foi demolida por ordem judicial. Agora, o Ministério Público, por meio de uma ação, pede que o restante da construção também seja colocada abaixo. Clodovil Hernandes ficou conhecido por desenhar e costurar roupas para mulheres ricas e famosas. Em meados dos anos 80, virou apresentador de TV. Uma carreira marcada por declarações polêmicas. Meu dinheiro eu jogo fora. Eu sou perdulário mesmo. Eu nunca guardei nada porque eu não vou levar nada para o cemitério, nem corpo a gente leva. Entrou para a política como o terceiro deputado federal mais votado do país nas eleições de 2006. A mansão, que foi avaliada em quase 2 milhões de reais, chegou a ser leiloada em 2018 pela metade do preço. Mas a compradora do imóvel desistiu do negócio, depois de se deparar com os problemas ambientais. Mano, o mato tomou conta totalmente da casa, né, mano? Uma janela que estava clara. O que motivou mais ainda os influenciadores. Eles aproveitaram essa confusão toda para invadir o local. A casa é muito grande, velho. É muito grande, mano. Vocês ficaram quanto tempo aí dentro? Nossa, umas duas horas, né? Por aí, umas duas horas. A casa era toda dividida, né? Ela não é um negócio que tem um corredor aqui, acessa aqui e tal. Você entra no mato, sai num lugar. Entra no mato, sai em outro. Aqui é a piscina. Já é? Já é a piscina? Já é a piscina aqui, já é a piscina. Nossa, que bonitinho era. Mano, a gente simplesmente faz a nossa filmagem, faz as nossas brincadeiras, faz esse lado humorístico e tal. Como o senhor diz, era... Mano, eu estou pegando um livro que o Clodovil pegou, mano. Mas o que essa turma encara como uma brincadeira pode ter consequências graves. O homem que aparece nas imagens e que não será identificado trabalha na propriedade há cinco anos. Ele conta que não estava no local no dia da invasão, porque tinha ido ao médico. Segundo o caseiro, depois da divulgação do vídeo dos influenciadores, houve outras tentativas de invasão. O homem fez um boletim de ocorrência. E agora, diante dos rapazes, ele resolveu chamar a polícia. Os policiais explicaram ao caseiro que, dessa vez, não há crime. Como os jovens estavam apenas em frente ao local, nada poderia ser feito. A gente não forjou nada, não quebrou nada, não fez nada. Está tudo nas gravações. Do jeito que a casa estava, a gente deixou. É só isso. Mas, afinal, invadir mansões fechadas, sem a presença dos responsáveis, é crime? Mano, olha essa vista. O que é isso, velho? É um crime previsto no Código Penal. A violação de domicílio está previsto lá no artigo 151. A pena prevista para esse tipo de crime é de seis meses a dois anos, na sua modalidade qualificada. O proprietário, ou mesmo até o seu empregado, pode fazer uma denúncia para o Ministério Público ou para a Polícia Judiciária. E isso vai gerar uma investigação e, possivelmente, um processo criminal contra essas pessoas que invadiram a casa do Clodovil. Esse aqui, esse quarto, era para quem ele gostava mais. Uma possibilidade de processo preocupa vocês, como ele disse? A gente tem consciência limpa em relação ao que a gente fez. De acordo com a legislação brasileira, casos sejam processados e condenados por invasão, os influenciadores podem cumprir, no máximo, penas leves. O que aconteceu aqui, de alguma forma, amedronta vocês, muda o conceito de vocês em relação a esse... Mas isso acho que não impede a gente de continuar prosseguindo com isso. Além da mansão de Clodovil, outras casas já foram invadidas pelo grupo e tiveram as imagens veiculadas na internet. A invasão mais recente foi em Limeira, no interior de São Paulo. O alvo, o castelo construído pelo cantor José Rico, que fazia a dupla com o milionário. E mais uma vez, os invasores conseguiram. Estamos dentro. Fizeram imagens do castelo às margens da rodovia Anhanguera, que liga São Paulo ao interior. O lugar tem cerca de 100 quartos. O imóvel começou a ser construído há 31 anos. Mas com a morte de José Rico, 7 anos atrás, a obra nunca foi concluída. Surreal. A estrutura é surreal. Um ano depois da morte do sertanejo, a viúva do cantor abriu as portas do castelo para uma equipe da Record TV. O apresentador Gugu Liberato foi recebido por ela. Aqui o que é? Então, aqui, olha aqui. Aqui é o elevador, por exemplo. Aqui, olha. Ele apurou o elevador aqui, olha. Aqui seria o coxo do elevador. Sim, também. Sete anos depois, o castelo está assim. Inacabado, sujo. O que seria um lugar de lazer para José Rico é hoje o retrato do abandono. Um sonho não realizado e com poucas lembranças do sertanejo. Bom, no caso lá de Ubatuba, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o caso já foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais e que a equipe da unidade trabalha para identificar os autores da invasão. Obrigado. Obrigado.